Olá pessoal, aqui é a Andrea Bohn, professora de alemão, e hoje eu vou ensinar você a dizer Isto é um sonho em alemão. Das ist ein Traum. Das ist quer dizer, então, isto é ein Traum, um sonho. Traum, sonho. Das ist ein Traum. Isto é um sonho. Até a nossa próxima dica. Auf Wiedersehen!